Eu nem acredito. Daqui a alguns minutos eu embarco pra Índia. E eu confesso que eu nunca imaginei ir pra Índia tão cedo. Aí, Estevão, mas não é cedo, tu já viaja há muitos anos. É cedo sim, eu não sei se eu tô preparado. Mas a questão não é tá pronto ou não, né? A questão é emitir a passagem com milhas e partir. Eu acabei de desembarcar no belíssimo aeroporto de Abu Dhabi, que foi ampliado, renovado, está incrível. Viajei na primeira classe do The Apartments, um dos melhores produtos de primeira classe do mundo, pagando só 115 mil milhas. E meu próximo objetivo é mostrar a Índia pra vocês, mostrar que a Índia é joia. Estevão, mas você nunca foi, você nem sabe, mas eu sou. Eu sou otimista, eu sou otimista. Mas vai ter coisa legal na Índia, gente. Muita gente falou assim pra mim, quando eu fiz a enquete lá no Instagram, a maioria das pessoas falou que não teria vontade ir pra Índia. Falei, por que não? Qual o problema da Índia? Vamos descobrir essa Índia. Tem muita história, muita magia, temperos, especiarias. Taj Mahal, vambora, vambora. Bora embarcar pra Índia. Olha lá, Abu Dhabi, né? A gente adora patrocinar time. Então você vai ver sempre alguma ativação. Eles investem bastante em esporte. Ah, não sei se eu esqueci, né? Gente, cadê? Eu fiz B13. Aqui é C, eu vou pro B. Gente, esse aeroporto é muito bonzinho. Ele é tipo, grande na medida, sabe? Que a gente tem portões B, A e D. B13, é nesse que a gente quer ir. As pessoas travam, né? Gente, a esteira é pra andar. Não é pra passear. Não é esteira panorâmica. Gente, esse aeroporto ficou a coisa mais linda, hein? Sabia que ele tava bonito. Agora esse aqui, isso aqui é o topo da cadeia alimentar. É elite aeroportuária. É o tapete, gente. Colocar tapete no meio de aeroporto é sacanagem, hein? Pra travar a mala de todo mundo. Quase quebrei minha mala agora. É que já vai uma vibe índia, ó. Você vê que a vibe da galera aqui já te coloca no clima, né, meu amigo? Cochilinho, cochilinho pra embarque. Vamos lá. Gente, eles adoram uma fila. O cara falou, é pra sentar. Gente, a galera falou que é pra sentar. Geral, começou a se aglomerar. Você achou que o brasileiro curte a fila? Não, meu filho. Eles gostam muito mais. Gente, eu tô indo pra Líndia. Eu decidi essa viagem há três dias só. Ai, eu amo a liberdade que eu tenho com as milhas. Pô, Deus. Que as milhas me dão. Vamos no Dreamliner. 787-10. Olha ele, olha ele. Mas o banheiro é bonito, hein? O banheiro é uma coisa. Gostei de ver. E aqui está minha casinha pelas próximas três horas. Um voo curto, era três horinhas de voo só. E olha que atencioso, deixaram uma coberta, um travesseiro. Isso não é econômica mesmo, tá não? Os detalhes, né? Eu gosto que as companhias aéreas das Arábias se preocupam muito com os detalhes. Olha isso. Que lindo como eles apresentam o produto. Isso aqui é bom pra você encostar a cabeça e dormir. E eu espero que não vá ninguém ao meu lado. Todo check-in eles te oferecem por acho que 70 dólares você consegue bloquear o assento do lado. E 150 dólares você bloqueia os dois assentos, sabe? Se o voo estiver muito lotado, pode ser que valha a pena. Esse foi um voo longo, mas o voo de três horas. E eu olhei no mapa de assentos. Dá pra você olhar no site chamado City Group. Eu sempre olho nesse site, né? Esse site é muito bom. Por quê? Porque nesse site eu consigo saber como que tá a disponibilidade de assentos do voo igual a companhia aérea tá vendo. Então eu vejo o mesmo mapa de assentos que a companhia aérea está vendo. Então eu tenho uma ideia se o voo tá lotado, se ele tá vazio, se ele tá mais ou menos. Eu escolhi esse assento por isso. Quando eu escolhi, eu olhei agora faz poucas horas de novo e tava vazio. E o voo no geral tá bem vazio. Acho que deve estar com 60% de ocupação. Esse voo 50% tá bem vazio. Olha o tanto de espaço que tem. Na American Airlines, quando a gente fez São Paulo e Nova Iorque agora, isso aqui era o Extra, espaço Extra. Dava exatamente essa distância de mão, né? Esse aqui é o normal. O Extra dá bem mais ainda aqui no Etihad. É a diferença de parâmetro das companhias aéreas. Eu tomo ainda a TV também, bem grande a TV. Colocar em inglês, né, gente? Que meu árabe é... Meu árabe nada é a mesma coisa. Não, dá pra ver um filminho de três horinhas. Mas eu fico vendo mapa e coisa da Índia. Eu baixei um monte de coisa da Índia. Sempre baixo, muito conteúdo pra ver offline. Eu baixei bastante coisa da Índia. Filho, acho que vai ser go, hein? Acho que vai ser go. Acho que vou fazer a minha própria Z-currícula aqui mesmo. Por isso que não valia a pena fazer upgrade. Eu reservar o assento do lado aqui, eu fico vazio. Eu tava sentindo, eu tava nesse sentimento. A melhor coisa que eu fiz foi não ter pago esse assento do meio bloqueado, nem feito upgrade. Tá vendo como o conhecimento muda tudo? É assim que você pode ter a economia só pra você. Você ganhou um foninho aqui de ouvido. Não teremos necessário a Z-currícula, mas tem um foninho. Cadê meu champanhe, hein? E ti-há, cadê? Onde está a champanhe? Não está, né? Não tá tendo. No máximo uma água. Então tá bom, vou aceitar. Vou aceitar que eu peguei tipo R$5,00 esse voo aí. Então tá bem ok, né? Eu adorei isso aqui, ó. Além de dar um pouquinho de privacidade, é um ótimo impulso pra cabeça. Esse botão vai escurecer. E aqui vai clarear. Legal, né? Demora uns segundos pra começar a clarear. Meio devagarinho, mas ele vai clarear aqui, ó. E quando ele quer o piloto, ele pode bloquear a janela. Por exemplo, por segurança, ele pode deixar a janela aberta. Toda esse garoto tá aberta porque ele deixou. A minha tá clareando, aos poucos só clareou, né? Não sei por que demora tanto, mas eu juro que ela vai clarear. Alguém sabe por que demora tanto pra clarear? Um equipamento de milhões demora tanto pra clarear uma janela, gente. Ó, clareou. Agora se quiser escurecer de novo, eu aperto aqui, ó. Ele vai escurecendo. Vocês tão acompanhando, gente? Comenta aqui se vocês tão acompanhando. Pelo amor de Deus, eu acompanho. Então deram esse fone. O que tem de revista aqui? Olha, tem essa revista Atlas. Então, o boi que a gente tem é super moderno. 78710, o famoso Dreamliner, né? O boi dos sonhos. Essa revista tem bastante coisa de... Viaja, hein? Lembrando que metade é em árabe e metade é em inglês, né? Gente, me ajuda aqui. Qual lado que tá certo? A gente vai de trás pra frente ou o árabe vai de trás pra frente? Vocês sabem? A resposta dessa charada. Málaga, quero muito pra Málaga. Vamos ver o quanto reclama isso aqui. Essa aqui é reclinada, essa aqui não é. E ela reclama também de chute o tobogã. Tá lembra que ela vem um pouco pra frente? 2,2 pra frente. E vai começar o serviço de bordo, sim. Voozinho de 2 horas e meia, 3 horinhas e vai ter alimento. O Wi-Fi nesse voo tá funcionando muito bem. Vira 10 dólares o voo todo o Wi-Fi. Eu consegui usar o voucher do voo anterior. Não sei se isso. O cara passando aqui fazendo aquele check de cabine. O meu amigo ali, o Lucas, o Lucas tá de parabéns. Muito bem aqui. E agora o sunset. O sol tá se pondo, ó. Quando a gente chega em Delhi. Você tem que dizer que vai ser coro vazia. Sonho que foi. Sonho que foi estar com vocês, brincar com vocês. Uau, chegando em Delhi. Gente, se é poluição, é? Não é possível. Se é cinzera, se é cinzinha. Olha isso. Adoro essa janelona desse avião. Gente, dá pra ver tão bem as coisas. Olha, a janela é muito grande. A gente é muito grande ali. Se você está na janela ou corredor, eu vou ter que subir um pouco. A gente tem que tomar um relógio. É, duas horas e meia frente do Bahia. Isso é. Pouquíssimos lugares do mundo tem um fuso horário quebrado, né? Tipo, de meia hora. Isso aqui é duas horas e meia. Então, eu tô oito horas e meia, eu acho, frente do Brasil. Nove horas e meia frente do Brasil. Gente, e a aventura já começa aqui no aeroporto. Olha só. Vocês estão vendo aquilo ali? São casas. Casas. Casas dentro do aeroporto, quase. Estão separadas por esse murinho. Lembra muito o aeroporto de Leos. O aeroporto de Leos da Bahia, sim, mas é um fluxo bem pequeno de aviões, né? A Ásia não pousa muito avião lá. Agora, aqui, o aeroporto de Nova Delhi, é um dos mais movimentados da Ásia. Muito movimentado. Mas e tanto de casa aqui perto. Menino do céu. E vamos desembarcar em Delhi, hein? Bora? Gente, o Pula Pirata vem acender pelo menos a luz pro Pula Pirata começar. Pula Pirata tranquila, o Pula Pirata Pocket, porque está vazio os sapeones. De onde vieram, deu nem tempo de eu pegar minha mala, eles levantaram. Já me trancaram, criou meu próprio cinto. Que bom isso aqui, muito maravilhoso. Vai, tá aqui. Gente, a pergunta aqui não, quero calar o que eu vim fazer aqui. Gente, o Leonardo tá na Índia. Três vezes eu tava em casa, agora eu tô aqui. Nossa, o aeroporto é bem bonito, hein? Falando sério, olha que lindo. Organizado, limpo. Uau. Aí corta o aparelho daqui a dois minutos, a desenteria sem fim. Ponte do bug, gostei. Nossa, tudo longe aqui. Olha lá, pra fazer o Face ID, você tem que vir nessa máquina aqui pra você mesmo fazer o seu Face ID. Coloca o passaporte, Face Down. Espero que isso esteja certo, não vai ter uma galera na minha frente. Removo o Passport. Olha lá, transfer internacional pra mudar de voo. E aqui é a Imigrações. Imigrações. Ah, tá. Tá bom, então. Scanner de segurança da Índia. Então a Índia... A Índia vai fazer a dona de segurança. É isso mesmo. Então tá bom. Pra mim, sempre eu não sou nem louco. Olha. É ele, o aeroporto que eu tanto vi em vídeos na internet. Agora eu estou pessoalmente nele. Uau. Vou fazer aqui as filas. Zona 1, Indian Passport. Então aqui o verde, Indian Passport. E visa sou eu, né? Que eu sou o roxo. Tudo isso aqui é área de imigração, então. Super organizada, limpa, ó. Muito bem feita, tá vendo? Uma siga, tipo o poupa-tempo. Você aí, meu amigo, que usa o poupa-tempo, já vem blindado pra Índia, já vem acostumado pra Índia, entendeu? Chegou organizado, seu tempo vai poupar. Dizem que foram os mesmos criadores. Gente, mas estão me mandando assim pra... Senhor. Só tem alho. E a imigração mais divertida que eu já tive. Vou falar pra vocês. Estão tão legais que eu tava quase filmando. Aqui é a imigração ainda. Ele foi super esse parte. Com o meu celular, vou mostrar pra vocês o que eu tenho no meu celular. Comprei no Mercado Livre isso aqui, ó. Uma capinha. Que ela gruda em tudo que é canto. Então pra quem é blogueiro, quem viaja sozinho, com isso aqui, ó. Eu grudo, tá vendo? Fazer uma selfie pra gravar na janela do avião. É algo que gruda, mas não danifica. Eu grudo no espelho de casa, em prêmio, tá vendo? E ele sai e continua aqui. E o meu visto pra entrar na Índia tava no celular. Que é um e-visa, um e-visa eletrônico. Aí eu mostrei pra ele. Ele... O que que é isso? Aí eu chamo um amigo dele. Aí eu olhei o amigo dele. Eu preciso disso. Pra fazer as minhas selfies, falam que é que eles amam foto, né? Aqui na Índia. Aí eu falei, amigo, então tá bom. Eu vou te falar um dia. Nem me pediu vacina de febre amarela. Não pediu nada. Só liberou. Olha, gente. Já pediu então. O que é isso aqui? Isso aqui é a parte das malas. Olha que loucura. Você sai do free shop, cai nas malas. E ali é o que, será? Acho que ali é a saída. The way out. Cheguei, vou fazer um. Eu achei que o pessoal da Índia Sem Limites está me esperando. Vocês lembram? Quem é Índia Sem Limites? Essa é uma empresa... Gente, eu tô há anos naquele livro pra Índia. Há anos e anos e anos. Eu falo com eles há uns três anos apenas. Pessoal da Índia Sem Limites. Há três anos. Aí eu falei, Tarsila, mulher. Tô indo. Tô chegando. Ela, para tudo. O que você quer fazer? Eu falei, eu tenho só cinco dias na Índia. O que dá pra fazer em cinco dias na Índia? Ela, vem comigo. A gente vai fazer o Triângulo Dourado. Então, tem um poteco ok. Cinco dias. Tá pra ser a primeira experiência na Índia. Acho válido. Passar aqui. Depois eu vou falar mais no Instagram sobre essa empresa. O que eu achei e tudo mais. Gente, tinha papel higiênico no banheiro. O banheiro era bom, né? Mas estamos num aeroporto e... Normalmente aeroporto das capitais, né? A ideia é a capital da Índia. Espera-se que tenha esse padrão meio que internacional. De privada, de banheiro. Mas já vi muita gente falando que aqui na Índia você vai ver muito buraco no chão. Não vai ter papel nenhum. E é isso aí. E luta, luta, luta. Vambora. Se eu achei que era aqui a saída. Tô com sono sim ou com certeza? Gente, tem que ir ao hotel que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar em cada hotel incrível na Índia. Mas cada hotel incrível. Aí, pra vocês saberem, né? Como que eu fiz as reservas. Os hotéis vocês podem reservar tudo pelo site. Vou deixar o post da Índia aqui na descrição. Se eles clicam no post da Índia e no meu roteiro da Índia reservam os hotéis, tá? Vou deixar várias as restantes de hotéis com vários preços. Os passeios, motorista, guia, tudo eu contratei com a Índia sem limites. Contratei com eles, contratei com eles, mas tudo com eles. Melhor coisa. Agora, vamos passar por aqui pela alfândega. Olá, The Vash! Já está aqui, ele que será meu guia pelos próximos dias. Tudo bem, The Vash? Tudo bom. Como você está? Tudo bem? Prazer, muito obrigado. Muito animado para essa viagem por aqui. Obrigado. Olha o tanto de chofer de Emirates que tem aqui. Né? Lembra, se você chega de Emirates 1ª classe, eles te dão um chofer ou você pode contratar também. A gente veio de Atihad, então acho que o meu chofer se perdeu no caminho. Mas vocês não viram o meu vídeo? Ah, eu adorei essa roupa dele. Se vocês não viram o meu vídeo na 1ª classe, eu mostrei isso aí também. Como é que você está? Tudo bem? Todo bom. Tudo joia? Tudo bom também? Esse aqui vai ser meu guia pelos próximos 5 dias aqui na Índia, hein? Muito obrigado. É The Vash ou The... Davis. Davis? Ah, Davis? Sim, sim. Ah, é tipo Davis, né? Davis. Davis. Você é indiano? Sim. Ele que vai cuidar da gente aqui nos próximos 5 dias e vai nos dar essa força aqui para gravar tudo para o canal. E saímos, ó. Até agora eu estou achando tudo bem bonito, limpo, organizado. Só elogio os adorando na Índia. Se eu estou fazendo uma foto na minha ficar feia, eu não sei. Mas eu não vou julgar. Eu prometi que na Índia eu viria de coração aberto. Coração e cabeça aberto. Ah, porque vaca é sagrada. Sei não, hein? Sei não. Eles gostam de doginho. Eles gostam de cachorrinho, meu. Está um calor. Ah, já vimos 3 dogs, já. Vou pegar aqui o nosso rolê. Ai, gente, eu adorei. Já estou vendo cenas exóticas e nem saí do aeroporto. Olá. Boa noite. Olá. Vamos ter que sair primeiro. Obrigado. Oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um bem-vindo. Obrigado. Namastê. É uma gostosa, é de verdade. É forneza. E aqui é um pequeno regalo para a nossa oficina de Índia Sem Limite. Obrigado. É uma típica vestimenta para você. Ah, graças. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Olha só. Nossa. Eu vou usar no Taj Mahal, hein? Sim, para o Taj Mahal. Eu vou usar no Taj Mahal. Se prepara, meu amigo. Graças, senhor. A gente vai longe nisso aqui. Obrigado, gente. Graças, senhor. Graças. Graças. Chegando aqui, os gordinhos. Ele abriu o porta-balas, fechou. É por segurança que ele faz isso? Chegando aqui no hotel que eu vou ficar no Lila. Da Lila Pass. Chegamos. Aqui eles falam namastê quando diz oi. Namastê. 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 Thank you. Ah, thank you. Ai, que lindo. Uau. E já trouxeram aqui um chá de bisco. Estou aqui, hum. Gente, sinto que eu vou a mais país. Vocês estão falando que não, mas eu vou a mais país. Só esperando o check-in. Olha como o hotel é bonito. Olha a realeza. A majestade. A elegância. Hello. Deste lugar. Meu Deus. Estou pensando que a Índia vai ser igual a Atacama. Fui para a Atacama a primeira vez e falei. Ai, eu vou uma vez para já. Check, sabe? Reconhecer. Corta para mim. Não deu nem um ano que eu estava voltando para a Atacama a segunda vez já. Depois do hotel eu estava fazendo a terceira vez. Ai, gente. Acho que a Índia vai ser desses lugares. Uma coisa meio arábias. Assim, com o Oriente ainda. Já fiz o meu check-in tudo super rapidinho. Agora eu vou conhecer o meu quarto. Meu primeiro quarto da viagem aqui em Delhi. Olha que hotel mais lindo. Esse elevador, meu Deus. Que lindo. Gente, dá licença. Dá licença que o Marajá está chegando. O Marajê, mano. É o Marajê, mano. É o Marajá. Vocês viram, né? O detalhe. Energizado, meu amor. Temos uma banheira, belíssima. Gente, esse espelho é lindo, hein? Adorei. O que mais? Espaço para o negocinho ali que todo mundo faz. E o espaço para o banho. Que beijícia. Já me diz aqui, água. Muita gente aqui escova os dentes com água engarrafada. Sim, isso não é um mito, tá? Isso é real. Porque o saneamento básico aqui, ele é um pouquinho complicado. Vamos ver quem que é. Oi, boa noite. Boa noite, Ariane. Olá, eu tenho um maçada aqui para você. Obrigado. Eu amo esse teto. Obrigado. Os irmãos muito queridos, é uma coisa meio Tailândia, sabe? Todo mundo meio muito querido. Tá, faz meia hora que eu cheguei no país. Amélios, o que temos aqui? Escova. Kit dental. Kit de barbiar. Toca de cabelos. Toca de cabelos. Essa rede é boa, hein? Meu Deus. É, água, não sei o quê. Preços, isso te evito. Com taxas e tudo, deu quase mil reais a diária, tá? Eu achei, gente, para um hotel desses. 180 dólares. 180 dólares. Um hotel, cinco estrelas, 15 palácios. Super ok. Hotel na Índia bom é bem barato, gente. Sério. Muitas vezes... Eu já paguei, gente. Eu já paguei 180. 180 euros para ficar em Ibis, ficar em Mercury na Europa. Aham. Sim, senhor. E olha só quem tomou banho e tá prontinho pra jantar. Não sei, porque banho eu não tomei, mas eu tô prontinho pra jantar. Meu último banho foi no avião. A 10 mil pés de altura. Mentira. Que 10 mil pés, garoto? Foi a 10... Uns 12 mil metros, eu acho, que tava aquele avião quando eu tomei banho. 12 mil metros. 36 mil pés de vetavano. Isso faz poucas horas. Faz oito horas que eu tomei banho no avião. Então, nem tomei outro. Vou direto. Vou achar um restaurante aqui. Deve ser por aqui. Gente, olha que lugar lindo. Então, o jantar aqui. No Jamavar. Então, alegre, vem. Hora do alimento. Vim aqui no Jamavar. Jamavar, que é esse restaurante que fica no hotel Lila. É um restaurante de comida indiana. Como estou na Índia, não vou comer outra comida agora. Eu quero comer a comida indiana. Mas eles têm restaurantes italianos, tem restaurantes japoneses aqui. Todos muito bem recomendados. Jamavar é esse trabalho aqui que eles fazem muito nas pachminas pra dar de presente pras pessoas, tá? Vamos ver o menu e os preços. Uma dica pra você converter preço aqui na Índia. Pra saber o valor em dólar, você vai dividir por 100. Então, por exemplo, isso aqui é 550. Quer dizer que é uns 5 dólares, tá? Só pra ter uma ideia por cima, assim, você ter uma ideia. Vamos ver os appetizers. Uma coisa bem... Eu quero uma coisa bem indiana. Isso aqui uns 14, 15 dólares. Arredonda sempre pra mais, deixa. Tipo, 14, 50, uns 15 dólares. Entradinha aqui, ó. Molho de menta, manga em conservas, alho e o picante. Eu vou começar pelo de menta. Ele falou que é pra molhar. Ele falou outra colherinha, mas é pra molhar. Eu falei, então, tá bom. Hum, gostoso. Isso aqui é sem glúten, né? É de arroz, biscoito de arroz. Muito gostoso, super crocante. Vou provar o de mango agora. Hum, bom. Agora vamos provar esse de alho. Delícia. Tipo aquele negócio de alho do churrasco, do pão de alho. Mesmo sabor. Esse aqui é o picante, vou pegar só um pouquinho. Hum, bom. Então, o picante aqui seria mais picante. Ai, pessoal, põe tanto terror na Índia que Índia é picante, é picante. Mais picante que o México. É picante, sim. Primeira refeição na Índia, este frango. Este frango, menino. Será que é frango? Frango? Uma vez no Egito era pão. Ele é com cardamomo e marinado com pentez. Murk, malai e kebab. Chicken. Estou uns 18 dólares, 1750 rupias. Se por eu estar jantando num hotel cinco estrelas, num restaurante premiado, achei os preços bem ok, tá? E esse sabor é bom também. O frango tá curto. Muito bom. Menino, tá bom, viu? Tá gostoso, tá gostoso. O gosto é frango, acho que é frango mesmo, né? Pão, não acho que é frango. O sabor é meio de coxa de frango, sabe? Uma coxa de frango com leite, gostoso. Gostoso, muito bom. Estou adiante na sobremesa. E a sobremesa, hein? Chegou a sobremesa, menino. Uma coisa mais linda, com pétalas, cardamomo. Isso aqui é muito famoso aqui na Índia, tipo um macarrão de arroz. Eles adoram esse macarrão de arroz em vários lugares. Aí eu pedi também esse drink de rosas, olha que bonito, que lindo. Ele falou que harmonizava com a sobremesa e me convenceu. Delicioso. Vamos provar agora esse doce, tio. Opa, tem umas famílias aqui pra citar essa gritaria. Tem um bom aniversário, eu acho. Meu querido, é meio gelado, é tipo um sorvete. Delicioso. Eu amo cardamomo. Um dos doces que eu mais amo na vida é cupcake de pistachio cardamomo, que o meu irmão faz na X-Caker. Tiago, você é tudo. Coloco o Instagram do Tiago, eu trabalho no seu inglês, meu irmão. O pessoal seguir ele, valorizar ele, que é demais. Amei. Acuenta, deu meia, 5,14. Gente, ficou caro até, ficou 60 e 70 dólares quase isso. Se arredondar pra mais. Gente, 70 doll, uau. Eu pedi só duas bebidas, uma água, a entrada é sobremesa só. Já no meu quarto, prontíssimo pra explorar Nova Delhi. Mas isso vai ser papo pra um próximo vídeo. O que você tá achando da Índia até agora? Comenta aqui pra mim se você achava que a Índia era mais ou menos o que eu mostrei nessas minhas primeiras horas. Ó, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e que você é um ser humano incrível. E pode chegar onde você quiser, até mesmo na Índia. E é com essa vista da minha janela que eu me despeço de vocês. Ó quanto carrão. Ah, Índia é cheio dos carrões. Vejo vocês no próximo vídeo.